Vou começar agora a adobar o milho O milho, vocês podem ver como ele está Todo bonitinho, grande, já grandinho Isso aí virou isso Mas eu estou achando ele meio Um amarelo, um verde claro Aí vou colocar o adubo O adubo que eu faço, que é orgânico Aí eu boto 15 por 1 para milho Boto só 1 quilo de hidroquímico E 15 quilos de orgânico Que é para ficar praticamente todo orgânico Boto esse pouquinho para dar mais um verde mais escuro No meio, porque ele ajuda muito Aí vou adubar essa rocinha toda Feijão já limpei Mais minha nega, que ela me ajudou Olha como está lindo o meu feijão Olha como está lindo Todo nascidinho As bananeiras já estão brotando Já estão ficando grandinhas Já estão desbrotando É, tem outras que faltam brotar ainda Mas já está saindo o oinho E outras já nasceram Aqui tem outra, né? Aí daqui a pouco Quando eu terminar aqui a adubação Eu vou adubar agora o milho Aí eu vou mostrar a outra roça Que eu tenho ali perto Que ela já está adubada Já está com 15 dias Aí para vocês verem a diferença Dessa cor que está aqui o milho Esse verde claro Para a outra que vai estar bem mais escura a folha E mais maior o milho Que é mais velho do que esse Tem 15 dias a mais velho Aí vocês vão ver a diferença que está Quando eu terminar de adubar Nós vamos para lá Para a outra roça A adubação é assim Já preparei aqui o adubo O adubo orgânico Que é Sempre o fácil É cama de galinha com cinza E esterco de galinha das granjas Aí eu boto Em 5 sacos de esterco de galinha Eu boto um de cinza Aí fica 5 por 1 Porque a cinza tem o fósforo e o potássio Na cinza E o esterco tem nitrogênio Aí fica bom para as plantas Fiz esse negocinho com um Um quenguinho de coco Pequeno Procurei um bem pequenininho Deixei o resto da casca aqui Para eu pegar Para não me melar Aí é só pegando aqui Essa quantidade aqui E já vai botando aqui no pezinho dele Depois chega a terra e muda o pé, né? Vamos botando assim Aí depois É só cobrir com terra Eu deixei o milho Sem 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 limpar Aqui ainda está com Fui passando a enxada Mas ali para frente está sem limpar Justamente para quando eu for Passar a enxada Tirando o mato Aí já vou aterrando O estrolo Aí duas carreiras perto Vou levando logo as duas Melhor vou fazer isso Aí as meninas Ele está ali Oi Bota sua coluna Esse negócio está se abaixando Se levantando Mas esse aqui Eu boto um pouquinho De cada vez Justamente para não pegar peso Bota só Um pouco Porque rende, é É pouco que a gente usa Agora o feijão está uma coisinha linda O milho não está também O milho Tudo está bonito Minha roça Feijão, o milho Está molhado o estrumo, né? É Fica molhado por causa Do inverno Está chovendo muito Aí também Esse adubo Ele constantemente fica líquido Aí molha mais ainda O estrumo orgânico Eu estou expirando o adubo Porque eu quero adubar minhas bananeiras Essa mesma forma que eu estou fazendo Porque ele No verão Ele vai entrar Como Como uma parte líquida Assim Para ajudar na águação Aí eu vou Botar Bastante Pelo menos Uns 3 quilos Em cada pé de bananeira E cubro Com o basculio Com o resto de mato Essas coisas Que eu vou passar inchado Eu vou limpar Eu vou cobrir Esse adubo Aí ele vai permanecer Por muito tempo Úmido E dando força Porque tem muita planta ainda Aqui Que as plantas precisam O milho ali está bonito O milho de André Olha ali Olha ali Ele adubou Aquele milho Olha que coisa linda Aí já está bem escuro A folha Muito milho Ali ele adubou Só com o químico O químico A desvantagem É que a duração É pouca E esse é o contrário Esse aqui dura muito tempo Porque o adubo orgânico Ele passa em 6 meses A um ano Servindo Enquanto esse outro Só passa um mês Um mês e pouco Já perde a validade Muita gente Para dar um milho bom Eles com o químico Eles adubam duas vezes Quando o milho está assim pequeno E quando ele já está Perto de pendular Mas esse aqui não Abaixa uma vez só Já resolve É só botar agora E cobrir Vai servir até ele Ficar no ponto de espiga A menina está debaixo do pé de manga Pronto, terminei Esse baldo agora pega mais Para... De três vezes Dá para chegar lá embaixo Dá Já vem até aqui Se mais duas chega lá Deixa eu filmar minha roça Aqui Olha só Que coisa linda Eita minha roça Minha roça roçada E a Ellen A Ellen Tu vai bagunçar meus feijão A Ellen Tu fica quieta A Ellen Chega aí Chega a Ellen Vou já ver Com outro baldo Vou descer para botar mais Vou chamar a Letícia Que eu vou chegando A terra no milho Não é É E essa eu vou chegando aqui A terra no milho Uma balinha E aí E aí E aí E aí E aí Adubado todinho já, já, eu e minha minha esposa aqui, já temos o que está aqui, devagarzinho já, já limpemos essa carreira ali e essa, e temos um comecinho naquela outra lá, mas aquela lá ainda está faltando aterrar o adubo, mas já está tudo adubado, aí eu queria mostrar a vocês a qualidade, a cor do milho que está, olha como ele está aqui, essa cor aqui, aproxima a câmera, ele está adubado hoje, ele está com esse verde bem clarinho, agora daqui nós vamos lá na outra roça e vamos mostrar o que eu já adubei 15 dias atrás, está com 15 dias, o milho está bem maior e está outra coisa, vou mostrar lá para vocês verem, para vocês conferirem, olha só a grossura dos troncos do milho, a cor da palha, chega a estar escura, está com 15 dias, eu botei o adubo, está com 15 dias que eu vendei aqui, olha para aqui, para baixo, olha para baixo, olha os pés, os tamanhos que já estão, olha gente, filma aqui esses dois aqui, que coisa linda, está tudo bonito, mas olha o agostinho desse daqui, é verdade, olha o tronco, os troncos, desses dois aqui, que coisa linda, meu, cadê meu pé de melancia? ele estava ali, eu vou procurá-lo, nasceu um pé de melancia, acho que foi no estrum, alguma coisa, aí eu mudei ele para um cantinho ali, vou dar uma olhadinha, se eu vejo, mas está uma coisa linda a roça, todinha, vai lá para cima, tudo bonito, desce aqui para baixo, tomar aqui de baixo para cima, olha que coisa linda, naquele canto lá, é verdade, tudo milho, tudo milho, só não plantei ali debaixo de um cajueiro, por causa da sombra do cajueiro, é a pingueira também, mas por aqui está tudo bonito, amor, foi no cantinho, onde foi que eu vi que tem um pé de melancia aqui, não sei, deixa eu ver se eu encontro, ele estava até perto de um pezinho de milho, eu digo, vou deixar esse pé de melancia aqui, não vou arrancar não, vou deixar ele aqui, mas parece que ele está pequenininho, não sei, nós só fez listrar, naquele daí, ficou esse matinho no meio, não foi? Ele era no meio, era? Pé de melancia desapareceu, não estou achando não, ele aqui no meio do milho, esse aqui foi o que nós mudou, ele está bonitinho, eu achei ele aqui, esse aqui foi o que nós achemos, aí eu mudei ele para aqui, não foi? naquele dia, pegou, está pegado, está pequenininho, depois dá uma limpadinha no mato, e tem outro mais grandinho, está por aí, quando a gente for limpar, que já está precisando de passar a inchada novamente, eu só fiz listrar mais, aí eu vou chamar o Belo para ele passar a inchada em geral, para limpar tudo, o mato, é verdade, aí chegar mais uma terrinha no milho, ainda vai ficar mais bonito ainda, daqui a 30 dias, ele já está penduando, botando as bonecas, aqui é três meses, milho e já está com mais de um mês de plantado, está com 15 dias de adubado, mas já está com mais de um mês que eu plantei, aí só está faltando 60 dias agora para ele estar maduro, aí eu sei que vai dar umas espigas bonitas aqui, se Deus quiser, vai, está lindo aí, a roça está linda, aí a gente adubou agora a outra de lá, que está pequenininho, ainda está meio claro a folha, meio verde claro, mas agora daqui a 15 dias vai ficar aqui nesse aqui, todo com a folha escura, aqui do meio, aí vai ficar bem tudo limpinho, é quando nós tirar esse mato do meio aqui para passar a inchada, que é ligeiro esse serviço, aí eu consigo ver ela no limpo para quando for colher, está bom de colher, não tem mato, fica limpinho para a gente colher, Encontrei o pé de melancia, olha que coisa linda que está o pé de melancia, olha o tamanho que ele já está, olha, está com mais de metro de comprimento, está bem troncado, viu, não é que colocou a adubar aqui, olha como está troncadinho ele, vai botar a melancia, não vai? Vai botar, está lindo, já perdeu os pés lá em casa, Deus queira que dê tudo certo, vai dar tudo certo, se Deus quiser, se Deus quiser, é mais um vídeo que eu estou apresentando aqui a vocês das minhas agriculturas, eu junto com a minha linda esposa aqui, que está filmando, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e um abraço para todos vocês que acompanham o meu canal, tchau minha gente!